O lele, o lele, o lele, o lele Ó, 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 o seu Roberto é animal Ó, 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 o seu Roberto é animal Du, 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 du Ô, lele, ô, lá, lá, o bairro vem aí e o bicho vai pegar Ô, lele, ô, lá, lá, o bairro vem aí e o bicho vai pegar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia É caminho, é o Jesus É, na recommendations Amém Viva! 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 Eu canto, eu sou palmeiras até morrer! Olê, olê! Olê, olê! Olê, olê! Canta, é! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer! Alegria! Cada alegria, alegria no coração! Viva! 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 Obrigado.